Porque o Rodrigo Lucas chega com informações pra gente da polícia. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações nesta segunda-feira, início de semana? Olá, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Ótimo comecinho de semana pra todos. Vamos trazendo as informações do setor policial. Nesse fim de semana, um setor policial um tanto quanto carregado. Mas eu destaco aqui uma informação de que as forças policiais realizaram uma mega apreensão de drogas aqui na nossa região, mais de 383 quilos de maconha foi encontrado aqui na MS-395. A polícia militar, em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil, eles receberam a informação de que havia acontecido um acidente na MS-395 e de que provavelmente uma caminhonete estaria carregada com maconha. A polícia realizou diligências ali nas imediações dessa rodovia e conseguiu encontrar então um homem, um homem que seria o motorista que estaria de posse desses entorpecentes. Em contato com ele, ele disse que a caminhonete que estava no local, inclusive que teria capotado após esse acidente, estava cheia de maconha. A polícia foi lá e conseguiu encontrar essa quantidade de entorpecentes. São 383 quilos de maconha. Ele disse que ele pegou essa droga, estava passando por aqui, quando perdeu o controle do veículo e acabou capotando. Se deu mal, azar para ele. Ele foi preso em flagrante por conta do tráfico de drogas. Porém, Ana, o que chama atenção é que esse homem já tinha passagens pelo setor policial e inclusive estava foragido do sistema prisional aqui de Três Lagoas, pelo mesmo crime, por tráfico de drogas. Agora, novamente, ele vai responder por tráfico de drogas aqui na nossa região, está preso e agora deve receber as penalidades por conta desse tráfico aqui na região da Costa Leste, aqui na região de Três Lagoas. Complicada a situação, não é? O rapaz já tinha passagem. Ele era evadido do sistema prisional aqui de Três Lagoas. Se deu mal, foi preso novamente. Inclusive, uma notinha que a polícia destacou aqui, que as denúncias anônimas podem ser enviadas anonimamente pelo WhatsApp. A polícia possui um WhatsApp para que você faça a sua denúncia. O telefone é o 679-9919-5990. 679-9919-5990. Parabéns aos policiais que realizaram aí essa mega apreensão aqui na região, na cidade de Três Lagoas, tirando essa grande quantidade de entopecente de circulação.